Nossa, esse jogo online tá muito legal! Hum, velho, pula! Eita, as uazilhas! Mas eu não posso perder essa partida aqui por nada, é online! Ai, minha mãe vai ter que empreender! Ai, deixa eu fazer uma comida aqui, porque o Crate joga! Ué, gente, mas o Crate não lavou as uazilhas, não? O Crate, vem agora as uazilhas! O que eu falei, Crate, as uazilhas, você é novo! Eu perdi meu palco, eu fico muito longo, mãe! Mãe, 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 mãe! Vem aqui, mãe, mãe, deixa eu só nessa! Crate o onalogue, vai lá, vai essa baseada! Crate o onalogue, vai lá, vai essa baseada! Não vou falar de novo, não sou sua empregada! Não vou falar de novo, não sou sua empregada! Mãe, depois eu vou, agora tô agarrado! Mãe, depois eu vou, agora tô agarrado! Sabe que o jogo online não fica pausado! Sabe que o jogo online não fica pausado! Mãe, depois do logo, vou jogar! O que, Crate? Crate, eu te mandei e você nem ouvido deu! Seu game tá confiscado, já era, perdeu! Mãe, não faça isso, te peço por Deus! Fecha tua matraca, agora é meu! Nossa, que absurdo, o game é meu! Menino, cala a boca, quem manda sou eu! E aqui você tá achando que eu esqueci? Pode falar, meu Deus! Porque aqui em casa não tem empregada não, viu? Viu? Você tá achando que eu esqueci? Bom, não sou sua empregada não! Tô se embora! E eu sou a Zidja, tô lá falando! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma